então vamos lá, vou fechar aqui e aqui você pode atualizar o browser que você preferir onde estava aberto e aí sim ele vai fazer a mudança então ele depende que eu rode novamente para que ele entenda o que foi alterado vamos ver um pouquinho sobre a estrutura de pasta então eu vou vir aqui onde eu tenho a pasta www antes dela, só para nós podermos entender tem um arquivo que é muito importante que é o config.xml esse arquivo vai trazer algumas configurações aqui do projeto então ele vai trazer aqui o nome ele vai trazer uma descrição que são informações dadas ao projeto vai vir aqui uma versão daquele aplicativo e é claro que quanto mais plataformas eu for adicionando ao projeto mais arquivos de configurações específicos para cada plataforma vão sendo também adicionados aqui em platforms eu posso verificar qual eu tenho que é browser vamos fazer mais uma eu volto aqui, vou ter que dar um ctrl c para poder derrubar aqui a estrutura dele e vou colocar aqui para que eu possa adicionar uma nova plataforma como que funciona? é cordova platform add e aqui você define ela vamos colocar aqui android que é a próxima plataforma que eu estarei adicionando ao projeto daqui a pouco nós vamos testar para que ele possa gerar o apk acredito que ele vai dar um probleminha aqui de versão do android instalado mas aí nós vamos corrigir junto e eu mostro para vocês como que funciona isso aí mas por enquanto para os testes no browser tranquilo aquilo que nós configuramos tudo nas primeiras aulas são para justamente testar e rodar gerar apk no android então nós temos que fazer aqui para poder ver se tudo está ok aqui ele está adicionando essa nova plataforma não demora muito mas a primeira vez que você faz geralmente é um ou dois minutos e quando você roda também a primeira vez para o android para gerar apk também é isso então tempo muito bom muito bom tem estruturas aí que demoram às vezes até 30 minutos 40 minutos para gerar um apk então uma das grandes vantagens aqui é a rapidez na qual ele retorna essas informações então ele já está adicionando prontinho já fez a adição aqui dessa nova plataforma ao projeto então foram poucos segundos ali aí eu venho aqui e ele já me mostra está adicionado o android e aqui eu tenho toda a estrutura do meu aplicativo adicionado aqui e se for necessário ele vai como eu falei criando mais algumas outras pastas e arquivos aqui para o projeto então nós temos aqui o Gradle já temos algumas informações que são justamente do android se você pegar essa pasta aqui e abrir ela com o android studio você consegue também rodar o projeto lá dentro então é a mesma estrutura que ele cria ali aqui são pacotes de json que são utilizados esse pacote .json é importantíssimo para quando você vai compilar gerar sua apk porque é aqui que ele vai colocar as informações do projeto então vem aqui por exemplo um domínio então quando você desenvolve é muito comum você colocar aqui uma estrutura com nome ou seu domínio do projeto aqui o nome dele está como hello call vou colocar aqui o primeiro app pronto aqui esse nome pode ser por exemplo googlecursos.com.br poderia aqui definir qual é a versão uma descrição aplicativo aplicativo de testes e por enquanto somente essas informações autor e aqui você vai preenchendo essas informações serão passadas para apk quando você publicar por exemplo lá na playstore ele já vai vir com as informações que estiverem definidas aqui olha que legal eu não preciso também ficar definindo nada de forma manual toda plataforma que eu adicionar automaticamente ele já coloca dentro de plataformas isso aqui é necessário também para quando você gera apk para que ele possa ter essa estrutura aqui mas depois eu vou falar um pouquinho mais disso então esse é o arquivo principal de configurações pacotes vão ficar aqui então todo pacote que você ou dependência que você utilizar vai estar dentro desse arquivo que é o pacote .json no momento certo aí quando necessário também falaremos dele aqui a estrutura html da página conforme vocês já tinham visto e aqui a estrutura do android que vai servir basicamente para você compilar mesmo ele tudo que nós formos modificar no projeto em si vai ser dentro dessa pasta www por isso que é importante você entender o básico de html saber o que é uma div saber o que é uma h1 que são níveis de cabeçalho por exemplo aqui eu vou utilizar um h3 para ele colocar um pouquinho menor aquele título também o css tem css tem se você olhar aqui ele faz a ligação de uma folha de estilo olha ela aqui ó está o cheat aí ele entra na pasta css e busca um arquivo chamado index.css que está aqui ó e esse arquivo index.css vai ter algumas configurações específicas por exemplo essa cor aqui ele está colocando no fundo acho que aquele tom de verde né mas como eu não sei que tom é eu venho aqui ó coloco assim ó xcolor no navegador ele abre para mim já a estrutura do xcolor eu coloco aqui essa cor hexadecimal e aí eu já vejo ah não está com um tom de cinza beleza vamos colocar um tom de vermelho aqui ó sei que vai ficar esquisito lá mas não tem problema não é só para vocês poderem ver a modificação tá lembrando que só salvar não vai ser o suficiente então eu tenho que se ele estiver rodando parar ele né e rodar novamente ó cordova run browser e na hora que ele abrir ele já vai ter aberto com aquela modificação que eu fiz do h3 e com a modificação do css voltando aqui rapidinho além do css também tem indexado aqui a página a folha de estilo que é o script né deixa eu ver se ela está não parece que ele não veio por padrão mas eu posso adicionar um script aqui dentro aqui ó ele tem o index.js ou ele está aqui embaixo tá ó perfeita porque geralmente é colocado abaixo mesmo e aqui então dentro desse index.js eu posso criar né alguma estrutura de script um alerta ou algo do tipo aqui também para ser passado para essa página acho que ele já abriu ó prontinho e aqui ó só que ele não mudou a cor do fundo né deixa eu atualizar o meu vim aqui e vou dar um ctrl f5 é ele não mudou a cor do fundo então na próxima aula eu vou ver porque na verdade ali não é o background só perceba que ele está com um gradiente na próxima aula então faço algumas mudanças no css para nós testarmos e aí